Record Goiás, Divinão, bom dia! Sim? Pode falar. Você tá brincando. Ahn? E nasceu aí na sua casa. Rapaz! E você quer dar de presente pro Oloares, é isso? Não, vamos sim, vamos sim. Pode falar o endereço, por favor. Pode falar. Não, beleza. Não, tranquilo. Eu sei onde é. Já já a gente tá aí. Valeu! Não tem base um negócio desse. Não, não, deve ser uma pegadinha. Eu vou pagar pra ver. Bora lá. Ó, não tô entendendo muito bem minha letra não, mas parece que o endereço é aqui, em Aparecida. Vamos chamar então, pra ver se o Vando tá em casa. Bom dia, irmão. Bom dia. Você que é o Vando? Sou eu mesmo, da Record. Isso. Rapaz, surpresa boa demais, você veio aqui, ué? Você me ligou e eu vim ver. Uai, eu mostro. Aqui, palavra dita, você entendeu? Pode assinar embaixo, eu mostro. Então o negócio tá aí? Não, o negócio não tá aqui, mas eu te levo lá onde é que tá, você entendeu? Aonde que é? Lá no Jardim das Cascatas. Então bora lá? Bora lá. Ó, daqui eu consigo ver que parte da história é verdadeira, porque tem a ver com o pé de manga e o pé de manga tá ali. Ô, Vando, me diz um negócio. Qual que foi a sua reação quando você viu esse negócio? Eu fiquei impressionado, porque eu nunca vi daquele jeito ali, né? A gente vê por aí de todo jeito e tamanho, mas daquele jeito ali eu nunca tinha visto, né? E aí na hora você lembrou do Oloares? Lembrei, porque o Oloares tem a chacrinha dele lá e tal, e aí eu lembrei, pensei, né? Falei, não, vou dar de presente pro Oloares esse negócio aqui. Vai pro Oloares então lá na Record? Na Record, na Record. Espero que chegue nas mãos dele. Liguei lá, mandei a foto, presente pra ele. Vamos então lá pertinho pra ver melhor esse negócio? Pra entender essa história? Bora lá! Ó, aparentemente é um pé de manga normal. Não dá pra ver nada de diferente. Inclusive tem manga porque tá na época da fruta. Esse pé de manga, essa mangueira, fica aqui nesse terreno do Vando. E aqui só tem o pé de manga e o toro ali atrás, ó. Vigiando. Ô, Vando, é a manga rosa, né? Manga rosa, isso, manga rosa. E você plantou esse pé tem quanto tempo? De três a quatro anos, mais ou menos, que tem esse pé aqui. Eu plantei pra dar uma sombra pro cachorro ali, né? Porque o cachorro tem a arinha dele aqui, mas uma árvore é mais fresquinha, né? Eu plantei pra ele só pra dar sombra pra ele. E essa manga é boa, é gostosa? É boa, gostosa. A manga rosa é gostosa. Eu vou provar uma então. Tchau. 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 Pra quem nunca viu o Cão Chupando Manga... Aí, ó. É boa, viu? Docinha. Docinha. Vamos revelar o mistério? Porque o pessoal tá curioso. Deixa eu te perguntar. Uma manga comum pesa mais ou menos quanto? Em média, 300 gramas, por aí. E esse pé aqui deu uma manga muito maior que isso? Muito maior. Quase dois quilos de manga. Uma manga só. Dois quilos de manga? Quase dois quilos. Um quilo e oitocentos gramas. A bicha é grande, hein? A bicha é grande. Tirei a foto, mandei polo a Ares. Um quilo e oitocentos gramas de manga. Uma manga só. O que você fez? Você colocou fertilizante nesse pé? Não. Aqui não mora ninguém, né? Eu plantei esse pé de manga pro cachorro, então não mora ninguém. Então não tem fertilizante, não tem nada disso. É coisa da natureza. É a natureza que sabe o que faz, né? Então isso aí é coisa da natureza mesmo. E você já apanhou a manga já? Já apanhei a manga. Já apanhei. Quer ver a manga? Quero ver. Então traz a manga aqui, veja. Rapaz, olha o tamanho dessa manga. Deixa eu pegar. Pode pegar, Wanda? Olha isso, cara. Olha o peso da bicha. Rapaz. Ó, a manga aqui do pé já é grande, só que essa aqui extrapolou todos os limites, hein, mano? Foi. E teve outras desse tamanho aqui também, né? Porque a gente tirou e comeu. Mas deu várias dessas aqui. Dá pra fazer até doce com a manga desse tamanho. Ah, doce, salada de fruta, sorvete, o que quiser. O que quiser fazer, dá pra fazer. Docinha. Minuto Saúde. A manga é rica em vitaminas A e C, ambas essenciais para um sistema imunológico saudável e uma pele radiante. A vitamina A é crucial para a saúde dos olhos, enquanto a vitamina C é um poderoso antioxidante que protege o corpo contra os radicais livres, moléculas que causam danos celulares. Só pra comparar, essa aqui não é a manga rosa, é manga coração de boi, né? Coração de boi. Essa aqui eu tenho lá na minha casa, esse pé de manga aqui, coração de boi. Olha a diferença de tamanho dessa manga pra essa aqui. É. A diferença é gritante, né? Quer dizer, então, que você vai dar essa manga aqui pro Lolo? Pro Lolo Ares, presente pra ele. Pra ele comer, ver que é gostosa mesmo e plantar o caroço lá na, o caroço na horta dele lá. Tá certo? Vai ter um pé de manga, então, da super manga lá na chácara dele. Manga, com muito prazer, vai ter sim. Pode ter certeza, daqui uns, alguns anos ele já vai estar chupando dessa manga. Ô Lolo Ares, ó, tamo levando então a manga pra você aí na Record, viu? Oferecimento do Vando. É isso aí. Tá aí, ô Lolo Ares, presente pra você, meu amigo. Tchau, tchau.